A fazenda da esperança mora o meu amor A Cissaraiva abriu a porteira, a Cissaraiva de aparecida do tabuado na aba do arranho Bonita apresentação, grita pro A Cissaraiva Que que é isso, a Cissaraiva? Uma chama de palmas aê Tá aí uma coisa que a gente não se vê Na seca que é problema, porque ele tá espureando, levantando a pena E quando chega na seca, no final da arena, o cavalo vai sair pra algum dos lados E não dá pra estrivar, porque ele é um cara muito agressivo Quando bate na seca e sai por baixo, já pega ele longe do arreio Infelizmente, sem nota, Cissara É a tieta do Tito Cardoso, parabéns, Tito O que o tropeiro pensa na hora? Dá o melhor do animal ou puxar a correr? Puxar a correr, dá o melhor do animal Vai embora, e você, Batata? Bate pra cima, né? Vai embora, é o Batata que viaja o Nilson Martins Araújo de Herculândia Abriu a porteira, a maior esporiadã do Brasil Vai pro Batata, olha o show do Batata Palmas, 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 palmas pro Batata Sabe que nem mexeu? Bate, palma e grita pro Batata de Herculândia E olha, tá aí o homem que vai casar esse ano O Batata já montou em touro, ele é equilibrista em cima do cavalo E o cavalo rodando, gente, é complicado Porque geralmente você trava a perna de dentro e esporê com a de fora E o Batata, ele vai abrindo as duas esporas E mostrando pro juiz a Roseta e foi até batizado pelo cachorrinho ali, ó Parabéns à comissão que faz sempre o rodeio de cavalo Que é a tradição brasileira Isso tem que parabenizar e é exemplo pra todas as festas da redondeza O exemplo é Ouro Verde, que faz o rodeio completo Que gostoso de ver um rodeio de cutião com uma tropa dessa, ó Ó como é que esse animal agacha pra pegar impulso, gente Ele tem vontade de pular, ó Ele bate as patas no chão, ó como é que sobe, ó Explode no ar e tenta puxar o boiadeiro pra frente, ó Ele vai dar de novo um pulo do gato, ó O esturrado da onça, ó, sobe no ar Ó que pulo bonito, gente Esse é o rodeio de cutião que a gente tanto gosta de ver 82 pontos, cabão! Ele sentado agora é o mil Ele transarrete a cavaleira Ele vai tendo condições agora Trigampeão de barretos É tremorado a dança a patiã de manhã A altura foi na aba do arreio Grita para campeão de barretos Countes pra te palmas pra ele Olha o que é, levanta no verde palmas Então, mostrou, fica de pé, fica de pé, bate palmas e grita lá em cima Esse Pio é equilibrista em cima de cavalo, olha o tanto que ele vai subindo do arreio E não cai, gente A única coisa que tá ligando ele ao animal é a rédea Vocês vão ver ele subir Olha o tanto que ele sobe do arreio E puxa a rédea e volta o corpo de encontro E esporiando E essa fera goiana é um dos melhores animais do país Ela não passa nenhum pulo sem escoenciar Sem esticar a pata traseira É um excelente conjunto O Tito Cairoso alinhando O Tito Cairoso pegando na ponta do CD E agora neste momento Abriu a porteira de Nilton Rodrigues Foi moradito Rodrigues E dele gozenta experiente é conhecedor E feliz quando gozenta opinião Palma dessa senhora A dor que ele expulsou Adilton Rodrigues Quem gostou bate palma e grita Pela viagem dele É, se não fosse o imprevisto do final Ele pararia os oito segundos O Adilton é ganhador de vinte e quatro modos Experiente Agora a gente é complicado Olha a manobra que esse animal faz Ali não tem como suportar É a mesma coisa que você frear um automóvel Sem o cinto de segurança O animal freia Ela breca o pulo E ele passa pelo vão da orelha do animal Jú de ação Ele não merecia isso Lá no bairro Agora vem o Gordani Cavalo é Valdir É Valdir Quando ele diz Ele é de Amambai É o famoso co-ro Abriu Agora na catira vai co-ro A sua goseta batendo Puxando Vai rependo O chubato Grossante de Amambai É bonita Com a apresentação do menino Pega a aliviar O NB É assim sorridente Não sabe o que escolhe O Gordani no Coutinho As duas goseta cadenciada Mostrando toda a elegância Tiago É e o corregador de um carro Quinze motos Já foi campeão nessa arena E daqui a bancada Você já pode jogar E avaliar com o Tião Procópio Quando as botas dele Passam da linha do pescoço do animal Como o pastor nesse pulo Será bem avaliado E ele tem que repetir Essa manobra Durante toda a montaria Se a espora não passar Da linha do pescoço É porque ele não está Espoliana contento E o corregador é experiente Talentoso Vamos ver a avaliação Do Tião Procópio Loteamento Jardim São Francisco Não dá pra suportar Vivendo assim Seu Gravedal E seu conselho Agora a boda A companhia pode descer No seu dor e seu pai O batendo Puxando O paulista de Santo Foro E o Aguapé A tua coisa já funciona Bom apresentação Do menino Olha Henrique Soares Está aí o trabalho do Patrick A grande revelação do cutiano É renovação Foi feito em Barretos Dois anos Um rodeio júnior Um rodeio iniciante Na modalidade cutiano E ele ganhou os dois anos Ele deu uma travada ali Porque ele estava esperando o animal Está vendo a pena dele Mais travada Mais baixa Quando ele sentiu mais Essa tranquilidade Ali ele passou a erguer A espora Ali agora é que ele começa A esporiar E erguendo Mostrando pro Tião Procópio Solar da Butina Boa Patrick Já vem chegando a nota Vamos agradecer A RC Transportadora Restaurante Romero Patrocinando as emoções A Notarante É e vale lembrar Que a nota chega Bem rápido Aqui antes do comentário No estúdio Não interfere na mentalidade Do juiz 77,25 A Color da Butina 5 A Laytra 5 Croibly At Prix